No concurso da Polícia Civil, quando empata, se você empatar com alguém, o que vai acontecer? Como é que vai ser o critério? Imagina que tem mil vagas e o milésimo candidato empatou exatamente com o milésimo primeiro. E aí, como é que resolve isso aí, cara? Na classificação final, por exemplo, como é que a gente resolve isso aí? Então é sobre isso que eu vou estar falando com você nesse vídeo de hoje. Então muita atenção, porque esse vídeo aqui pode salvar você. Eu não sei se você vai ser o premiado ou a premiada que vai estar empatando no dia, pausa pro café aqui, do The Flash ainda. Uma eternidade depois. Como eu estava falando pra vocês, pode acontecer de empatar, cara, na classificação final. Inclusive vou dar algumas dicas aqui pra não acontecer de você empatar, pra não correr esse risco aí. Porque pode ser que você saia no prejuízo, você vai entender o porquê nesse vídeo, tá bom? Antes da gente começar o vídeo aí, já vou pedir pra que você deixe o seu like aqui pra mim, por favor. E eu tô ligado que tem muita gente que tá assistindo aqui e ainda que não tá inscrito no canal. Inscreva-se aí, cara, por favor. Porque daí, quanto mais inscrito, mais like, mais YouTube divulga nosso canal, mais a gente faz vídeo pra ajudar você. Se você ainda não me conhece, então, meu nome é Luiz Costa. Sou aprovado nas carreiras mais concorridas da PC, investigador e escrivão, carreira qual estou atualmente. E também sou professor pra concursos públicos, especialista em polícia civil há quase 10 anos. Tá certo? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui. Agora vai ser difícil eu colocar aqui, mas vai dar certo. Beleza, aí, ó. Empatou. E agora? Como é que a gente faz? Empatou. No caso de empate, como é que resolve? Então ele diz assim, ó. Em caso de igualdade na classificação, terá preferência sucessivamente o candidato que... Então ele fala assim, quem é que vai ter preferência? Isso que ele tá falando em outras palavras, né? Quem é que vai ter preferência aí? Então, vamos lá. A primeira pessoa que vai ter preferência é quem tiver idade igual ou superior a 60 anos completos até a data que encerra as inscrições. Então, se, por exemplo, você tem 59 e o cara tem 60, ele tem prioridade, ele passa na sua frente. Qual que é o segundo caso aí? Qual que é o segundo caso? É... Que for mais idoso. Que for mais idoso. Que for mais idoso dentro daqueles com idade inferior a 60 anos. Como assim, Vim? Cara, se você tem 45, o cara tem 50, ele é mais idoso que você. Então, ele passa na sua frente. Então, entre aspas, ele tá querendo dizer assim, que for mais velho, tá? Que mais? Quem é que passa na frente? Aqui, terceiro aqui, tá? Terceiro ponto é quem tiver a maior nota na prova preambular. Ô Luiz, o que é a prova preambular? Preambular é a prova de marcar X, cara. A, B, C, D é a prova de alternativa. Então, isso aí é meio óbvio isso aqui, né? Então, quatro. Quem tiver a maior nota na escrita, então, são os critérios aí no caso de empate. Só que nesse caso aqui, eu vou ter que te explicar isso aqui. Então, beleza. Ó, fatoridade empatou, mais de 12 empatou. Beleza. O que eles vão fazer? Qual é o próximo critério que eles vão utilizar? Eles vão pegar, por exemplo, que você empatou com o cara, que você tá no mil e um. São mil vagas, o cara tá no mil. Vocês empataram, né, meu? Vocês estão brigando pra ver quem fica dentro do número de vagas. Aí, eles vão pegar as duas provas objetivas, as duas provas preambulares, e vão ver quem tirou a maior nota. Mas, na cagada, vocês empataram também. Puta merda. Nossa. Se acontecer empate nesse tudo, bicho. Aí, beleza. A prova tem que... Eles têm que ter um fazer da melhor maneira que não empate, né? Ó, vamos lá. Outra. A maior nota da prova oral. Então, assim, eles vão olhar. Vocês empataram na preambular. Vocês empataram na escrita. Aí, eles vão olhar oral, cara. O que já é bem absurdo também, viu? Chegar nesse quinto item aqui. Outra coisa que eles vão olhar aqui também, a maior pontuação na prova de títulos. Na prova de títulos. Tá? O que é a maior pontuação na prova de títulos? Quando eu vou até te explicar isso aqui agora, é até bom já ter entrado nesse assunto. É o seguinte. Deixa eu falar pra vocês. Toda vez que for concurso de nível superior, uma das fases do concurso é a fase de provas e títulos. Ou seja, quem prestou concurso pra investigador, pra escrivão, pra delegado, são cargos de nível superior. Aí, você vai poder apresentar seus títulos. Eu tenho um outro vídeo. Vou pedir pro João colocar ele aqui, que é o editor, que eu falo da questão dos pontos. Como é que você faz pra subir sua nota através do título. O que são títulos? Enfim. É pós-graduação, artigo científico, publicações, enfim, né? Doutorado. Então, tudo isso aí acrescenta pontos. Eu vou explicar depois também como é que isso funciona no final. Então, eles vão olhar. Ah, vamos supor. Você empatou em tudo com o cara. Ele tem uma pós-graduação. Pós-graduação entra como título? Sim, entra. Beleza. Aí, no caso, se ele tem uma pós e você não tem, ele ganhou de você no desempate aí. Então, essa é outra forma que eles têm de avaliar também. E eles têm uma outra forma, uma forma de avaliar também legal aqui, que muita gente nem sabe que existe, quem tiver exercido a função de jurado. Ele fala, né? Função de jurado no período entre a data da publicação e a data do término das inscrições. Jurado, cara. É quando você participa do tribunal do júri. O vídeo aqui não vai explicar isso não, mas quem é jurado sabe. Quem participa do tribunal do júri, então também é um critério de desempate. Então, olha para você ver aqui que interessante isso aqui, cara. Não sei se você sabia disso, mas olha só, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete critérios para desempatar. E tem mais detalhes aqui que eu vou te contar aqui, tá? Ó, e detalhe, eu quero chamar a atenção para você também de algumas coisas aqui. Cara, a prova escrita, eu já falei isso várias vezes, é só para nível superior. Então, prova escrita, prova oral e prova de títulos é só para quem tem nível superior. Então, se você tem nível médio, você vai aí ter só essas quatro etapas aqui de desempate, tá? É assim que funciona. Mas é muito difícil chegar até aqui, né? Mas enfim, eles vão utilizando vários critérios aí até eles conseguirem fazer isso. É assim que funciona. Você entende isso aí. Olha só. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui só, ó. Olha aqui, ó. Para se beneficiar do direito previsto no item anterior, o candidato deverá informar no ato de inscrição o fato de ter exercido a função de jurado e deverá entregar na fase de comprovação de idoneidade de condutos correta mediante investigação social a declaração que demonstra a situação. Então, se você foi jurado, no nome da inscrição do concurso, você tem que informar, tá? Ele diz assim, ó. Permanecendo no empate nessa situação, serão convocados através da publicação em diário oficial no portal do concurso público do Estado a comparecer na secretaria na presença da comissão do concurso para participar de um sorteio que definirá a ordem de classificação. O não comparecimento do candidato convocado no sorteio implicará a classificação dos mesmos a critério da comissão do concurso não cabendo recurso. Cara, olha que legal isso aqui que eu contei para vocês. Então, assim, essa última etapa do jurado que ele diz, quer dizer que se você for jurado participar do tribunal de juros, tem que informar isso no momento da inscrição. Aí ele falou assim, cara, se mesmo assim, zicou tudo, empatou tudo, não teve jeito, empatou, se empatou tudo, eles vão fazer um sorteio, você vai lá, você vai lá na secretaria de concursos públicos da academia de polícia e aí eles vão pegar lá, fazer um sorteio, põe os nominhos lá, vai, tira um, esse aqui ganhou, esse aqui se f***, aí você vai embora, puto da vida, você ficou remanescente, você vai atrás, mas você vai ter que esperar um pouco mais. E tem mais um detalhe importante que eu ressalto aqui, ressalto a vocês prestarem atenção nesse detalhe aqui que é o mais importante. Olha só, presta atenção, hein? A classificação final obedecerá a ordem decrescente da média das notas obtidas na prova preambular, escrita e no exame oral, somada a nota atribuída a títulos. Isso aqui ele tá falando no caso de concurso de nível superior. Luiz, eu não entendi isso aí que você falou agora. Funciona assim, ó, como é realizada a classificação final. Eu vou dar um exemplo aqui de prova de nível superior, vou colocar o exemplo que eu vou usar aqui em um concurso de nível superior. Eles vão pegar a nota da preambular e eles vão somar com a nota da prova escrita e vai somar com a nota da prova oral. Aí vai dar um resultado. Imagina que somando, aí vai somar as três e dividir por três. Então, se você tirou cinquenta nas três, dá cento e cinquenta. Divide por três, quanto que dá? Imagina que você tirou, mas aí você já não conseguiria passar no concurso. Quê? É porque tem a nota de corte, deu merda a minha conta. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Imagina que somando as três e dividindo deu noventa, vai. Vai dar a calada merda. Imagina, ó, somou, somou as três e dividiu por três. Pronto. Então, velho, aí você ficou com setenta pontos. Aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse setenta pontos aqui vai somar com os seus títulos. Olha que legal. Então, então é assim, ó, nível superior, você tem preambular, escrita e oral. Aí soma as três notas e divide por três. Aí você tem uma média de nota, certo? Beleza. Imagina que foi setenta pontos. concursos de nível superior tem título. Médio não tem. O pessoal fica me perguntando por que médio não tem título? Porque, cara, se você não tem faculdade, como é que você vai fazer pós-graduação? Pós-graduação, depois da graduação. Então, assim, aí você tem lá os setenta pontos. Aí vai somar os títulos. Ah, você tem pós-graduação? Você tem doutorado? Você tem artigo científico? Aí soma. Pum. Aquela média com os títulos. Aí dá uma nota. Então, vamos supor que aí subiu por oitenta pontos. Beleza. Oitenta pontos, essa é a sua nota. Então, eles estão falando que a classificação final do concurso, imagina que no concurso aí, põe a soma aqui, João, pra ficar fácil. Imagina que o concurso tem mil vagas pra investigador. E aí, o que acontece? Imagina que teve dois mil candidatos. Eles não vão chamar remanescentes, só vai chamar as mil mesmo. Aí eles vão pegar, colocar todo mundo numa planeta de Excel e vai colocar do maior pro menor. Aí vai estar os primeiros lugares com a maior nota. O Excel faz isso automático até a mil. Ali na mil ele crava. É por isso que sempre tem remanescente. Por isso que ele sempre chamou um pouquinho a mais. Por isso que eles põem nota de corte de 75, por exemplo. Porque se eram mil vagas, eles vão chamar mil e duzentos, por exemplo. Mas é o cara que tirou 74, ele já tá fora. Mas agora você imagine que no caso, eles fossem chamar só os mil. Óbvio que ia rolar empate. Aí agora você já sabe quais os critérios que eles usam pra desempatar. É assim que funciona, cara. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra você ter todas as notificações. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!